Música O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou uma campanha para incentivar a adoção de crianças mais velhas ou até mesmo com mais irmãos. A assistente social Angelita Rebelo de Camargo atua na Coordenadoria de Infância e Juventude do Estado e está conosco para nos contar mais sobre essa campanha. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Tudo bem Angelita, é muito nobre a causa e essa ação. O objetivo é encontrar lá para o número, chama atenção, 600 crianças e adolescentes do Estado que acabaram sendo preteridos, a gente pode dizer assim de alguma forma, por essa condição? Sim, hoje nós temos crianças e adolescentes que permanecem no cadastro de adoção, então aptos para adoção e por questões do seu perfil, nós não encontramos pessoas habilitadas disponíveis para sua adoção no próprio cadastro. Sim. Então a ideia foi, já desde outubro nós lançamos uma campanha que é Deixe o Amor te Surpreender e nesta campanha nós buscamos a flexibilização do perfil dessas pessoas que têm interesse na adoção. Então com esse trabalho de mostrar vídeos de pessoas que já adotaram crianças já com uma certa idade, crianças com algum tipo de deficiência ou grupos de irmãos e até mesmo adolescentes, poder mostrar que é possível ter a sua família formada pela adoção e pensar em oferecer uma oportunidade para essas crianças e esses adolescentes. Sim, dá para a gente classificar esse perfil? São crianças de que idade, por exemplo? Para a gente ter uma ideia, onde ficam, onde é mais difícil essa colocação? O entrave, se a gente for pensar só na questão etária, ele está a partir dos 10 anos de idade. Outras características. Aí o que dificulta também? A questão de saúde, então uma criança mesmo que pequena, abaixo dos 10 anos, mas com algum problema de saúde grave, né? Então nós temos crianças com problemas de deficiência mental, deficiência física, que também nós acabamos tendo problema para encontrar famílias, né? Crianças saudáveis, então é a partir dos 10 anos que nós temos dificuldade, onde começam as dificuldades para localização de famílias. Sim. E grupos de irmãos, já muitas pessoas têm ampliado o perfil aceitando irmãos, aceitando duplas de irmãos, mas nós temos uma questão aí que é uma condição também social do Brasil, que nós não acolhemos só duplas de irmãos, né? Nós acolhemos grupos de irmãos maiores, com 3, 4, 5 irmãos e que muitas vezes nós temos que buscar famílias para o grupo como um todo. Sim. Dependendo do vínculo que eles já têm entre eles, né? Claro. Então também dificulta mesmo que todos no grupo possam ser saudáveis, sem nenhum problema grave de saúde, mas por pertencer a um grupo de irmãos, com vínculos fortes, também temos dificuldade de encontrar famílias. Sim. E por isso, então, que na campanha nós já tínhamos identificado essa dificuldade, que é uma dificuldade que sempre tivemos, mas que ao longo do tempo as pessoas têm ampliado o seu perfil. Então nós temos aí numa história recente de menos de 10 anos, onde crianças de a partir de 6 anos de idade iam para a adoção internacional, porque nós não encontrávamos pessoas no Brasil dispostas a adotá-las. Hoje isso já ampliaram, então até 10 anos de idade de uma criança saudável nós temos, pessoas já prontas esperando por esta criança. e, inclusive, diminuiu muito o número de adoções internacionais. Sim. Então, nós tivemos que focar e pensar em ações que pudessem contemplar também essas crianças e esses adolescentes e por isso nós fizemos o projeto Busca Ser, que é um projeto de busca ativa. Então, ele é um projeto que busca-se por famílias, mas que é destinado para essas crianças e esses adolescentes que buscam ser filhos. Sim. Estão prontos para serem filhos. Então, nós chamamos esse projeto de Busca Ser, que é a planilha que nós divulgamos, então, na internet, no nosso site da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, onde ali nessa planilha nós divulgamos dados básicos das crianças e dos adolescentes que permanecem disponíveis no cadastro. Por isso que as pessoas não vão encontrar ali os bebês nem as crianças pequenas. Essas crianças, elas não permanecem disponíveis no cadastro. No momento em que se cadastra, nós já localizamos o pretendente mais antigo para chamar para a adoção. E nós, então, divulgamos e já tivemos bastante retorno com relação a essa divulgação da planilha no site do Tribunal de Justiça. Bom, a gente sabe que as mudanças culturais ainda estão acontecendo, as transformações. E a pergunta, especificamente, seria como está a adoção de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo? Há procura? Há procura. Normalmente, são casais que têm um perfil mais flexível, inclusive, para adoção. Tem uma perspectiva, assim, de acolhimento e de formação da sua família por grupos de irmãos, né? E já há muitos anos, o Rio Grande do Sul é o Tribunal do Rio Grande do Sul dos Pioneiros na concessão de adoção para casais homoafetivos. Bom, eu fico imaginando agora, com a tua experiência, né? Se as pessoas, quando vão procurar, elas já não vão com pré-conceitos a respeito da adoção, procurando crianças novas, para desenvolver aquilo que a gente imagina de maternidade, por exemplo. Uma criança pequena, com essa relação do cuidado da mãe, cuidado com o pai, ainda frágeis quando são recém-nascidos, por exemplo. Esse pré-conceito, ele, ao longo do tempo, ele não está mudando, ou, através dos exemplos que vocês estão trazendo nessa campanha, não muda completamente. Casais que chegaram lá, talvez até desconfiados em adotar uma criança mais velha, e essa transformação é muito rápida e hoje, de maneira nenhuma, elas venham a se arrepender de alguma forma. Não, nós chamamos, não chamamos de pré-conceito, nós chamamos de uma idealização desse filho, né? No caso, não seria pré-conceito a palavra, mas eu... Pré-conceito, né? Aquele conceito, aquele ideal inicial que depois é transformado. Então, as pessoas interessadas na adoção, pessoas solteiras ou casais, eles chegam, então, com essa idealização, com alguns mitos, alguns medos, e que na preparação, então, para essa habilitação, a pessoa passa por um processo de avaliação e também por um encontro os preparatórios. Essas questões, então, são abordadas, né? E as pessoas têm modificado o seu perfil para adoção justamente por participarem dessa preparação e essa desconstrução de alguns mitos e vendo a possibilidade, então, de ter a sua família constituída a partir de um perfil diferenciado, né? Então, nós temos, inclusive, no site da Infância e Juventude, nós temos ali informações de como se habilitar para adoção, né? E nessa habilitação para adoção, nós também temos os vídeos que são da campanha Deixa a Morte Surpreender. As pessoas, então, já nos procuraram, procuraram as comarcas de sua habilitação, pedindo, inclusive, alteração de perfil a partir dos vídeos que estão publicados ali, né? Então, na página inicial, nós temos já a chamada para o projeto da planilha, do Busca Ser, né? E consultando o site também, os interessados vão encontrar um menu sobre adoção e sobre habilitação para adoção com esses vídeos. Com o vídeo, nós queremos chamar a atenção. Eu sempre digo que, para além de uma sensibilização, nós queremos provocar uma reflexão, porque tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade para ser pai e ser mãe, né? E, principalmente, pela adoção e de crianças com esse perfil diferenciado. Então, nós queremos que as pessoas realmente se sintam capazes de ser pai, de ser mãe e de ter esse amor incondicional, que é o que as crianças e os adolescentes precisam. Então, nós conseguimos trabalhar isso a partir dos vídeos, que é uma porta só de entrada e que leva à procura, então, desse pretendente. Ele busca novamente a sua comarca para conversar sobre isso, para discutir sobre esse desejo, para desconstruir um pouco mais desses medos, né? E poder perceber, sim, que são crianças e são adolescentes que estão desejosos de uma família, né? E que essa abertura vai propiciar essa convivência familiar, que é o que a gente quer que todos tenham, que todos possam ter essa experiência de convivência familiar. Bom, a gente está engatilhado aí com o site. Por favor, Guilherme, pode botar aqui na tela para a gente, dar uma olhada. A gente está vendo aqui o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, então, você que está procurando, está interessado, pode, então, buscar mais informações. É muito importante esse teu relato, porque não é um processo simples. Isso. Desde a busca ativa, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, mas também depois, né, do interesse, identificado o interesse, a família ou a pessoa em potencial para adoção, tem todo um trabalho. Quanto tempo leva esse trabalho até que a adoção efetivamente aconteça, esse trabalho de preparação também? Certo. Então, aqui na página inicial, nós temos, um pouco acima, o logo do projeto, que é o coração ali. Clicando no logo, abre a planilha. Perfeito. E aí, nessa planilha, estão todas as crianças e adolescentes e que já tiveram uma avaliação para vir para o projeto e estar disponíveis, então. Então, na maioria, são crianças, são adolescentes, né? Nós já temos hoje três pré-adolescentes em processo de aproximação a partir dos dados, a partir do projeto, né? Pessoas que flexibilizaram o seu perfil, que não tinham, no primeiro momento, esse perfil para adoção, mas que flexibilizaram e que já iniciaram o processo de aproximação. E, além, então, dessa planilha e do projeto Busca Ser, nós temos também na capa o projeto, a campanha, deixa o amor te surpreender, que é, então, onde as pessoas vão buscar refletir mais sobre essa mudança de perfil, né? Bom, a partir do momento que a pessoa localiza ali na planilha, crianças, adolescentes que possam despertar o interesse, nós temos chamado isso, é uma manifestação de interesse, porque, a partir daí, a comarca de origem da criança vai, então, fazer o contato e fazer uma apresentação inicial da criança, né? Então, esse projeto, ele é um projeto da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Nós prestamos assessoria para todas as comarcas do Estado, né? E, então, com esse trabalho, as pessoas vão manifestando interesse, nós vamos reportando esse interesse para a comarca, e a comarca faz o contato para apresentação das características e da história da criança ou do adolescente, né? Esse vídeo que está na tela, então, é o vídeo da campanha, deixa o amor te surpreender, e são as famílias, nós focamos toda a campanha no relato das famílias que mudaram o seu perfil e adotaram crianças ou adolescentes que chamamos de difícil colocação, né? Então, nós temos o TEL com síndrome de Down, nós temos a Mariana, que é pré-adolescente, nós temos grupos de irmãos, então, a campanha foi para despertar o interesse na adoção, que são as crianças e os adolescentes que estão na planilha do Buscacer. Sim, claro. Então, a partir do momento em que a comarca apresentou a criança ou apresentou o adolescente as suas características e a pessoa manifesta esse interesse da aproximação e de iniciar a etapa de aproximação, aí, dependendo das características da criança ou do adolescente, tem um tempo dessa aproximação, desses contatos, de visitas, até que ambos, pais e filhos, estão prontos para uma convivência, que é a saída da criança ou do adolescente da instituição de acolhimento e aguarda para os futuros pais. Sim. E tem um tempo necessário que chamamos de estágio de convivência. Isso é variável, esse tempo? É variável conforme, principalmente, a faixa etária e a condição emocional da criança ou do adolescente e dos pais, né? Então, esse tempo do estágio de convivência é para ter um acompanhamento e as questões possam ser administradas em conjunto com o técnico do Tribunal de Justiça ou com o técnico meado pelo juiz, para que realmente possam se fortalecer ali os laços e que a sentença, então, de adoção possa ser concluída. Durante muito tempo no Brasil, você reclamou que esse processo, ou pelo menos se reclamava que esse processo era um pouco demorado. Mas hoje, houve um avanço, houve uma mudança do que a gente imagina? É, nós temos procurado avançar no que diz respeito ao tempo do processo de destituição do poder familiar, que é o processo necessário para que a criança ou o adolescente fique apto juridicamente para a adoção. Então, se tem dado prioridade a esses processos, também buscado um trabalho que é um trabalho de rede, as crianças e os adolescentes não são disponíveis para adoção à toa, né? Eles têm uma família e essa família precisa ser avaliada. Então, se busca muito também que a rede municipal, por exemplo, possa ter esse trabalho voltado para a família e uma resposta rápida necessária ao judiciário também de como que essa família está e, encerrando essa etapa, poder ter uma sentença de destituição do poder familiar. Nós trabalhamos em prol do retorno da criança ou do adolescente para a sua família de origem. E, quando não for possível, aí sim pela família adotiva. Bom, só para finalizar a nossa conversa, a gente que trabalha com a mídia, quando fala em desconstrução e representações, a gente imagina que as pessoas têm um sonho, um desejo muito grande e, às vezes, não conseguem, por diversos fatores, seja ele biológico, enfim, não conseguem ter os seus filhos e têm na adoção uma opção. Nem sempre porque não conseguem. Às vezes, têm filhos biológicos, mas têm muito amor para dar. O importante é que, nesse final dessa conversa, até por duas questões, a gente está desconstruindo o que se imagina de família hoje em dia, ou se imaginava no passado família, pai e mãe, ou seja, temos as relações homoafetivas hoje, a possibilidade, e tu citaste também solteiros. Solteiros. É possível também. Então, a gente tem uma nova construção de representação de família. Quando a gente vê esses vídeos, obviamente, a gente fica tocado, emocionado e vê momentos de felicidade. Mas é importante ressaltar que é uma responsabilidade muito grande criar uma pessoa, inseri-la na sua família. Então, obviamente, as pessoas que estão procurando têm que ter noção, têm que estar preparadas antes de que nem tudo são flores na vida. E vão ter momentos em que as crianças vão passar por momentos de dificuldade, como todas as crianças passam. Então, é importante a gente ressaltar que a gente está buscando desconstruir, mas que têm que ter a noção de que a vida é feita de altos e baixos e ter uma relação com alguém numa família é sempre uma relação complexa. Todas as relações são complexas, né? Então, nós trabalhamos assim, sempre terão situações em que é necessário, sim, ter, então, este amor incondicional, ter esse respeito, não ter tantos medos nem tantos mitos, porque isso atravessa, atrapalha a relação, né? E poder pensar de que, tendo esse amor incondicional, essas questões serão superadas. Sim. Mas as pessoas precisam estar preparadas. Então, em nenhum momento a gente diz que vai ser fácil, né? Por isso que a gente quer que as pessoas reflitam e que as pessoas se sintam maduras o suficiente para buscar a adoção e, principalmente, para buscar a adoção de crianças ou adolescentes de difícil colocação, porque tem uma história, sim, tem uma forma de ver o mundo já construída, mas que ela pode ser desconstruída e reconstruída junto com os pais, né? E os vídeos mostram justamente isso. Famílias de mães solteiras, famílias homoafetivas, família nuclear, família nuclear que adotou grupos de irmãos. Então, este é o contexto e essas são as novas configurações familiares, já não tão novas assim. É verdade. E que nós queremos sempre divulgar e mostrar que é possível, desde que a pessoa tenha em si o desejo de ser pai e mãe. Tendo o desejo de ser pai e mãe, a gente sabe que, apesar das dificuldades, eles vão superar e vão construir esse grupo e essa união na família, que é o que a gente quer, que todas as crianças e adolescentes que estão na nossa planilha tenham essa oportunidade de viver em família. Uma coisa, a gente vai chegar num consenso aqui. Quando se tem amor, não há barreiras. Não há barreiras. Angelita, parabéns pelo trabalho do Tribunal também. E a gente espera que todo mundo possa ser amado. Nós também. Obrigada pela oportunidade de falar do projeto. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti